Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prédio da antiga escola do SESI, avaliada em 6 milhões de reais, será demolido. Praça Ramestep de Canteiros Centrais serão revitalizados. Construção de fábrica em Ribas do Rio Pardo impacta na rede estadual em Três Lagoas. Novo Oeste e Jardim Carandá recebem mutirão de limpeza. 23 veículos são furtados em Três Lagoas e polícia faz alerta sobre descuido. O Hospital Auxiliador emite notas sobre denúncia feita por paciente. OPA ganha novo raio-x do governo de Mato Grosso do Sul e o seu aparelho vai para a clínica da criança. Secretaria de Saúde inicia a segunda fase do Encolera Cão. E hoje nós vamos entrevistar ao vivo o professor de Economia, Marçal Riso. Vamos falar sobre a importância da educação financeira, é já já. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Olha, ontem no domingo duas ocorrências de violência doméstica. Daqui a pouquinho nós vamos narrar os fatos aí. Infelizmente, duas ocorrências de violência doméstica aqui em Três Lagoas. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Em 2022, o PROCON aqui de Três Lagoas fez 4.892 atendimentos. Aproximadamente mil a mais do que em 2021. Já já eu volto com mais informações. Combinado, Bia. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Termina no mês de abril o período para que os colecionadores e atiradores esportivos possam fazer o cadastro da arma de fogo na Polícia Federal. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta segunda-feira, 6 horas e 33 minutos. Agora, 6 e 33 minutos. E nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 24 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar em 92%, Ana. Maravilha, né? Maravilha, mano. Também depois de um domingo daqui de Barça Água, né? E chuva, hein? Um sábado atípico, que a televisão era de chuva e não choveu, né? Mas em contrapartida ontem, hein? Pancada, hein? Pancada de chuva daquelas. Hoje já amanheceu bem nublado. Aliás, vamos abrir aqui a janela aqui para a gente ver o céu de Três Lagoas. Essa imagem muito bonita do nosso Cristo. E o céu também bastante carrancudo, bastante carregado. Muitas nuvens e isso quer dizer chuva, né, Ana? Exatamente, Antônio Luiz. Ainda temos previsão de chuva, tá, gente? A previsão do tempo, então, para esse início de semana indica que a instabilidade, ela continua prevalecendo em todo o Mato Grosso do Sul. Contudo, com menor intensidade de chuvas, viu? Nesta segunda-feira, a temperatura não deve ficar abaixo dos 20 graus no estado, nem acima dos 36 graus, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a meteorologista Valesca Fernandes, ela disse que devem ocorrer chuvas entre fracas e moderadas aqui em Mato Grosso do Sul, com eventuais chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos, especial nas regiões sul e leste, aqui na região do Bolsão, que é a região de Três Lagoas, viu, gente? Essas instabilidades ocorrem devido à combinação de umidade e aquecimento diurno. Além disso, soma-se o deslocamento de cavados e um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, o que favorece a formação de nuvens e chuvas. Entre quarta-feira, dia 1º de março e quinta-feira, dia 2, as chuvas devem acumular valores acima de 50 milímetros dentro de um curto período de tempo, em 24 horas. Então, ela destaca que é preciso ter cuidado com o solo encharcado, havendo risco de inundações e alagamentos. A temperatura na região sul deve apresentar mínima de 20 graus e máxima de 30. Já na região pantaneira, aqui na região do Bolsão também e na região norte, a máxima pode chegar aos 36 graus. Em Campo Grande, na capital, a variação térmica deve ir dos 21 aos 31 graus. Os ventos devem atuar no norte e leste, ficando entre 40 e 60 quilômetros por hora e pontualmente acima dos 60 quilômetros por hora. Então, a previsão para esse início de semana, viu gente, é de tempo instável. A qualquer momento do dia pode ter pancadas de chuva. Para esta segunda-feira tem previsão de chuva, possibilidade de pancadas de chuva. Deve ser com menos intensidade, se comparado aos últimos dias, mas para quarta e quinta-feira tem previsão de chuvas mais fortes aqui para Três Lagoas. Então, a chuvarada ainda não deu trégua, viu gente. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Nós vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6 e 38. O Albert chega trazendo as primeiras informações da polícia, porque neste final de semana tivemos duas pessoas presas e detidas pela polícia. Albert, bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Um ótimo começo de semana para toda a nossa audiência, viu. Bom, vamos começar na sexta-feira das ocorrências aí, das últimas 48 horas, porque um homem de 24 anos, ele estava na sua residência, Ana Cristina. Ele escutou um barulho vindo ali da cozinha e aí sabe o que aconteceu? Ele se deparou com dois, dois marginais dentro da residência dele, tá. Eles estavam de camisetas escuras, né. Os autores aí, ao avistar aí o dono da residência, foi ao encontro dele, começou aquela luta corporal, aquela briga toda, né. Os marginais acabou machucando aí a mão, né, o braço aí esquerdo e acabou sofrendo também um corte na mão direita, viu. Após essa luta, né, dentro aí da residência, ficou toda bagunçada, com muito sangue, marca de sangue. Foi o que informou aí a vítima, foi requisitado aí a perícia técnica ao local devido às lesões da vítima e a vítima aí passou também por exame de corpo de delito, viu. Tremendo susto, tá, esse homem teve aí de 24 anos aí na Vila Piloto, né, que se deparou aí, né, com esses dois marginais aí dentro aí da residência dele aí na sexta-feira, Ana Cristina. Agora nós vamos para o sábado, né, mais ocorrências aqui do setor policial aqui em Três Lagos, porque no sábado um homem, Ana, de 29 anos, ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, viu. Foi, né, apreendido, foi encaminhado ao pátio do Detran aí o veículo dele. A equipe de pelotão, Ana Cristina, estava ali, ó, fazendo patrulhamento na rua Antônio Trajano, se deparou aí com o veículo BMW de cor cinza. Esse veículo acabou aí avançando o sinal, a polícia estava ali perto, acabou vendo essa atitude, pediu aí para esse motorista parar. Aí a polícia parou, esse motorista pediu toda a documentação, né, e aí falaram que ele teria que fazer o teste do bafômetro, ele concordou. E aí, o que aconteceu, Ana? Foi configurado o crime, viu, 0,47 miligramas por litro, configurado como crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, viu. Diante dos fatos, o motorista, né, juntamente com o veículo, foi para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficando aí à disposição da Justiça. Portanto, né, a gente sempre fala aí, ó, álcool e direção não combina, né, perigo aí para o pessoal, ainda mais no final de semana. Ele acabou avançando aí o sinal vermelho. Teve que responder, vai responder na Justiça sobre isso, viu, Ana Cristina? E daqui a pouquinho, Ana, a gente vai voltar falando de violência doméstica, viu, duas violências domésticas neste domingo, a gente vai contar em detalhes, infelizmente, de maridos aí que não, né, não concordam, não, 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 não ficam felizes aí diante, né, da situação que vem acontecendo nos relacionamentos aí. Aí, o que que acontece? Desentendimentos. Daqui a pouquinho a gente conta em detalhes aí sobre violência doméstica aqui no nosso RCN Notícias. Certo, Albert, muito obrigada pela tua participação. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. Ainda sobre o setor policial, gente, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, aprendeu mais de mil celulares aqui em Três Lagoas, viu, celulares aí sem documentação. A Polícia Rodoviária Federal aprendeu mil cento e dezenove celulares e outros eletrônicos sem documentação fiscal na última sexta-feira aqui em Três Lagoas. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na unidade operacional da PRF quando abordaram caminhão de transportadora. Durante a fiscalização da carga, os policiais descobriram que vários eletrônicos não possuíam notas fiscais. Entre eles, mil cento e dezenove celulares foram apreendidos. Questionado, o condutor e o passageiro disseram que não sabiam da existência dos ilícitos na carga. Os dois foram encaminhados à Polícia Federal aqui em Três Lagoas juntamente com o veículo e com a carga. Já pensou a celular com força, sem nota fiscal, hein? E não sabiam dos aparelhos, né? Sempre assim, ninguém sabe de nada, né? Quando a polícia chega. 6 horas e 42 minutos, 6 e 42. Falando agora sobre veículos, gente, o número de veículos furtados aqui em Três Lagoas não chega a ser tão assustador. Mas a forma como esses crimes acontecem é que chamam a atenção. Muitos carros e motocicletas acabam sendo furtados por descuido aí do motorista. Vamos conferir agora algumas dicas de como evitar esses furtos na reportagem do Israel Espíndola. Os furtos de veículos, seja carro ou motocicleta, são recorrentes em Três Lagoas. Diariamente, noticiamos esse tipo de crime em bairros e até mesmo na região central da cidade. Por isso, é importante adotar alguns hábitos de segurança que vão ajudar a evitar que ocorrências desse tipo aconteçam. Como explica o delegado da Polícia Civil, Ricardo Cavanha. Os cuidados são aqueles cuidados básicos que a gente deve ter com aquelas coisas que nos pertencem. Primeira coisa, sempre procurar deixar esses veículos em um lugar abrigado, dentro da residência, dentro do portão fechado ou algo parecido. Quando eu, se por algum motivo, está na rua, foi durante o final de semana, vai frequentar ali um bairro, uma lanchonete, deixar sempre um lugar bem iluminado, em que haja uma grande circulação de pessoas, não deixar em lugares ermos, distantes ali do ponto que se vai frequentar e que possa ali favorecer a ação de criminosos. Outras dicas simples e eficaz são, não deixe nada à amostra no interior do veículo. Guarde documentos, bolsas, pastas, aparelhos de GPS, roupas no porta-malas ou no porta-luvas do carro. Evite colar adesivos que exponham detalhes da sua vida. Aquele adesivo legal pode parecer inofensivo acessório para embelezar a lataria do seu carro, mas ele também fornece informações sobre lugares que você frequenta, sua condição social e os membros da sua família. Instale itens de segurança. Vale a pena investir em equipamentos de segurança para evitar a ação dos ladrões. Outro fato recorrente aqui em Três Lagoas é achar que tudo é rapidinho. A pessoa chega, estaciona o veículo ou a motocicleta e acaba esquecendo a chave no contato. Aí, a ocasião faz o ladrão. Muito comum nos registros de furtos, por exemplo, de motocicletas, em que você observa, a própria vítima nos narra que, no momento em que estacionou a sua motocicleta, deixou a chave no contato e ainda o capacete no guidão da motocicleta. Então, é óbvio que isso, por uma ação de um criminoso, vai facilitar de uma maneira muito, muito, muito grande a ação desse cidadão. A mesma coisa com relação aos automóveis, aos carros. Você, quando parar esse veículo em algum local, lembrar de fechar os vidros, trancar as portas, acionar o alarme e verificar se esses vidros estão realmente fechados. Muitas das vezes, por uma falha técnica ali, a hora que você aciona o alarme, o carro fecha, ele trava, mas o vidro não sobe. Então, são cuidados aí que eu acho que é bem simples de serem tomados e que evitam, evitaria um grande volume de ocorrências de furto de veículos. De acordo com o levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, no ano de 2022, foram furtados 134 veículos, entre carro, motocicleta e caminhão. Já neste ano, são 23 ocorrências de furtos registradas. De acordo com a Polícia Civil, muitos desses veículos já foram recuperados e as equipes de segurança atuam com rigor em Três Lagoas. As ações aí da Polícia Militar, num primeiro momento, né, que tem as ações aí direcionadas, ações preventivas aí, ostensivas nas ruas aí, o volume de veículos recuperados pela Polícia Militar é muito grande aqui em Três Lagoas e isso é muito elogiável. Da mesma forma, a Polícia Civil também recupera uma grande quantidade de veículos em razão de investigações. Às vezes, a gente, a vítima registra o furto de uma motocicleta, por exemplo, todos esses furtos de motocicletas e veículos que são registrados, a Polícia Civil, aqui a SIG, vai até o local, verifica câmeras de segurança. Numa dessas ações, a Polícia Civil acaba identificando quem são os autores, normalmente conhecidos aí dos meios policiais. E assim, facilita de tentar localizar esses indivíduos e grande parte das vezes acaba tendo um resultado positivo na questão de localizar também o veículo subtraído. Ainda que esse cidadão tenha repassado esse veículo para terceiros e aí a gente consegue até também enquadrar pelo crime de receptação aquele cidadão que está em posse de um veículo objeto de furto ou roubo. Aí, né, gente, orientações importantíssimas, é o que o Israel disse, né? Aquele, ah, é rapidinho, eu vou ali e aí deixa ali de qualquer jeito o veículo, a moto. Não, a gente tem que tomar cuidado. Infelizmente, a bandidagem está aí. Tem sempre um ou outro cuidando, às vezes, do seu veículo, esses bandidos. E que bom que a polícia tem dado uma resposta rápida também para esses crimes. Agora são seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito. A gente muda de assunto agora para falar do prédio da antiga escola do SESI, viu, gente? Porque o prédio da antiga escola do SESI, aqui de Três Lagoas, avaliado em mais de seis milhões de reais, será demolido. Localizado na Avenida Eloy Chaves, no bairro Vila Nova, o prédio da antiga escola do SESI de Três Lagoas, será demolido. Segundo a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, a FIEMES, entidade gestora do SESI no estado, a estrutura do imóvel está precária. Inclusive, não dispõe nem de energia elétrica. O assunto veio à tona na semana passada, quando a Secretaria Estadual de Educação tentou alugar o imóvel para abrigar provisoriamente os alunos da Escola Estadual Fernando Correia, que está em reforma. A resposta foi de que não seria possível, pois o imóvel deve ser demolido. Nós até mandamos um ofício para a FIEMES, para ver se o SESI aqui tinha condições de receber, mas não tem, eles vão demolir o SESI. O prédio da antiga escola do SESI está desativado desde 2016, desde quando uma nova escola foi construída no bairro Santa Luzia. A FIEMES confirmou que o destino do imóvel será a demolição. Alguns projetos estão previstos para o local, mas ainda estão sendo submetidos à avaliação em Brasília e não há previsão de decisão. O imóvel de 10 mil metros quadrados, avaliado em mais de 6 milhões de reais, quase foi para leilão em 2018, o que acabou não acontecendo. Antes mesmo de assumir a prefeitura em 2016, o prefeito Ângelo Guerreiro iniciou negociação com a FIEMES para a cedência do imóvel município. Foi cogitada, inclusive, a instalação da prefeitura no prédio, que passaria por adaptações para abrigar as repartições públicas. No entanto, a federação descartou a negociação. Assim que o imóvel foi colocado a leilão, a prefeitura de Três Lagoas entrou com pedido de suspensão do edital, com base numa lei municipal de 1968, que desapropriou a área para a construção da escola. Segundo a prefeitura, a lei proíbe a venda ou repasse da área. Que coisa, né, gente? Um prédio avaliado tão alto, né? 6 milhões de reais e por chão ser demolido, né? Com tantas outras necessidades que tem a cidade, que poderiam abrigar aí nesse local, nesse espaço, poderia abrigar aí outras repartições públicas, enfim, até mesmo uma nova escola, um centro de educação infantil. Mas, segundo a Fiemes, o prédio será demolido. Tem outros projetos aí que a Fiemes estuda para o local, mas esses projetos ainda estão em análise em Brasília. A própria Fiemes, inclusive, estuda a possibilidade de construir uma escola para atender o ensino infantil. Vamos continuar acompanhando esse caso aí, né? Muita gente estava perguntando pra gente a respeito desse prédio. Na semana passada, quando a gente falou aqui da questão dos alunos da Escola Fernando Correia, que teriam que estudar lá no prédio da Fiemes, porque a Escola Fernando Correia está em reforma, muita gente falou, perguntou, o porquê não do prédio, né, do SESI. E é por isso, viu, gente? Porque o prédio será demolido, segundo a Fiemes. Seis horas e cinquenta e um minutos agora, seis e cinquenta e um, a gente fala agora do mutirão de limpeza. Pra quem estava perguntando onde o mutirão de limpeza vai estar nesta semana, os bairros Novo Oeste e Jardim Carandá são os bairros que serão atendidos agora, nesta semana, no mutirão de limpeza da Prefeitura de Três Lagoas. Então, do dia 27 de hoje até o dia 6 de março, as caçambas da Prefeitura estarão nos bairros disponíveis para que a população possa jogar o seu lixo ou material inservível aí nesses espaços. O intuito da campanha é auxiliar os moradores com o descarte correto de materiais e resíduos que possam servir de criadouros à proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e a zika vírus, bem como o flebótomo, que transmite a leishmaniose, além também de objetos que servem de esconderijo para os escorpiões. Então, gente, nas caçambas são aceitos pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d'água, garrafas de vidro, madeira, troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar os escorpiões. São proibidos nesses locais, nessas caçambas, galeadas e folhagens de podas recentes, móveis, lixos domésticos, entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao buracão do jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo. Itens como objetos eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos, também não são permitidos nessas caçambas, tá, gente? Então, essas caçambas estarão no Novo Oeste, no bairro Carandá. A partir de hoje, segunda-feira, várias ruas vão ter essas caçambas disponíveis para que a população, os moradores desses bairros, possam jogar esse lixo dentro desses espaços que foram disponibilizados pela Prefeitura. É importante, gente, colocar o lixo nos locais corretos. A gente mostrou aqui, há cerca de 15 dias, uma reportagem da quantidade de lixo nas ruas. Infelizmente, muita gente não colaborando com a limpeza da cidade. Joga sofá, cama, colchão, tudo quanto é tipo de lixo nas vias públicas. Não pode. Tem uns locais apropriados para isso, sem contar que Três Lagoas dispõem da coleta de lixo domiciliar que funciona muito bem, diga-se de passagem, né? Então, tem um buracão também lá indo para o Jupiá para depositar esses outros materiais que a coleta normal domiciliar não faz. Então, a população também precisa colaborar um pouquinho com a limpeza da cidade. Tem os mutirões de limpeza que a Prefeitura tem realizado, tem ajudado e auxiliado na limpeza da cidade. Então, é importante que cada um também faça a sua parte. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro, a gente fala agora do PROCON, porque em 2022, no ano passado, mais de cinco mil consumidores procuraram o PROCON para registrar reclamações ou em busca de outro atendimento. A Beatriz Benedetti, ela foi até o órgão para saber quais são as principais reclamações registradas no PROCON de Três Lagoas. O Programa Municipal de Defesa ao Consumidor aqui de Três Lagoas divulgou um balanço de ações e atendimentos referente ao ano de 2022. E hoje eu vou estar conversando com o Luna Viana, ele é coordenador do PROCON de Três Lagoas e vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre esse balanço. Então, Luna, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta é quantos registros foram feitos em 2022? Foi quatro mil e oitocentos, uns quebradinhos, foi mil e pouco a mais do que ano passado, do que 2021, né? E quais são as principais reclamações dos moradores? Ó, devido à pandemia, 2021 ainda teve um pouco de preocupação das pessoas procurarem, né? 2022 soltou mais e muita reclamação foi financiamento aposentado. O aposentado, ele aposenta no INSS e no outro dia tem dinheiro na conta dele. Aí ele vem reclamar que ele não pediu empréstimo, que ele tem que devolver. E não devolvam dinheiro através de boleto por WhatsApp. Cuidado, porque pode ser fraude. Só devolve esse dinheiro direto no banco, com boleto do banco, junto com o gerente do banco. Jamais forneça por telefone, por WhatsApp, por não pagar boleto nenhum que não for de origem séria. E como o senhor disse, né? De 2021 para 2022, a gente teve um aumento de mais ou menos mil notificações. A que se deve esse aumento? Teve a maior procura depois da pandemia, voltou à normalidade. Teve o financiamento, que é o que mais pegou foi os empréstimos aposentados. Compras, as compras de internet, compras de pessoa física, troca de produto. Então, ficou mais ou menos em cima dessa parte de compras e financiamentos. E para o pessoal que está assistindo, que pode ter alguma dúvida, qual o atendimento que o PROCON faz aqui para a população? Aqui nós atendemos o consumidor de todas as áreas. O consumidor é o PROCON. Aqui na Oeste Prato de Tibete, no fundo aqui da UFMS Unidade 1, nós estamos aqui das 7 às 11 e das 13 às 17. Tem alguma dúvida, pode vir tirar. Tem uma denúncia, venha fazer. Nós estamos aqui para atender a população, a comunidade, o PROCON está sempre à disposição. Muito obrigada, Nuna, por estar esclarecendo as nossas dúvidas e explicando um pouco mais para a gente sobre este balanço. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Bia. 6 horas e 57 minutos, 6 e 57. E a unidade de pronto atendimento à UPA, 24 horas, está com um novo aparelho de raio-x em operação. O instrumento, além de dar mais segurança no diagnóstico, vai agilizar e melhorar a qualidade dos exames feitos na unidade. No total, a UPA realiza cerca de 1.750 exames de raio-x por mês e esse novo equipamento, que foi doado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, vai garantir mais qualidade e precisão no diagnóstico. Segundo a Secretaria de Saúde, Elaine Fúrio, como ele tem alta resolução e é de fácil manuseio pelos servidores, permite que o diagnóstico seja feito de forma mais precisa pelo médico e ainda garante agilidade em todo o processo. A secretária explicou que o aparelho que estava instalado na UPA agora vai para a clínica da criança e com isso será possível ampliar ainda mais o número de exames realizados pela rede municipal de saúde, que hoje também conta com esse aparelho na clínica de ortopedia e no centro de especialidades médicas. A expectativa, segundo ela, é que nesta semana o aparelho já comece a ser instalado no novo local e após a primeira quinzena de março, já esteja em funcionamento para atender os pacientes assistidos pela clínica. 6 horas e 59 minutos, 6h59. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, já mandando seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. Eu quero agradecer a audiência do Gilson Botaro, do José Andréia Silva, da Lúcia Rosa, da Lidy Lopes, da Selma Carneiro, desejando aí uma semana abençoada para todos. Amém, viu Selma? A Regina Maria também na audiência, desejando uma ótima semana para todos. A Neuza de Oliveira, o José Alves, a Vanessa Aguiar, o Marcel Capiramed também na sintonia, a Cris Oliveira Simões. Bom dia, Cris, uma semana abençoada para todos nós, viu? O Marcel Capiramed, ele diz, olha que absurdo, vão demolir o SESI antigo, lá tem bloco que foi construído em 1996. A Silvelena também desejando a todos uma ótima semana, uma semana abençoada para todos. Ainda sobre essa questão do SESI, o Marcel diz, olha, acho que a Câmara de Vereadores tem que ser acionada para impedir essa demolição. Obrigada, viu, Marcel, pela sua participação, a gente vai continuar acompanhando esse caso, tá bom? Eu quero agradecer aqui também a audiência do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros. Obrigada, viu, Tenente, pela audiência. Um abraço para todos os militares, para toda a corporação do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, sempre na audiência, um bom trabalho para vocês, que essa semana seja uma semana tranquila aí. A Regina Ramos também na audiência, ela diz, bom dia, Ana Cristina, que Deus abençoe a sua vida, que seu dia seja maravilhoso. Amém, Regina, que assim seja, viu? O Logan Marques também na audiência, o Onivan Lobato também na sintonia, Luiz Benítez Alcântara, muito obrigada pela sintonia. O Nelson Lima, o Alexandre Garcia, a todos vocês, muito obrigada pela participação e fique à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, e tem o WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Sete horas e um minuto, nós vamos no intervalinho, na sequência a gente volta com mais informações, temos mais notícias do setor policial, vamos falar também ainda sobre obras de revitalização dos canteiros centrais, da Praça Ramestepte, temos muitas informações no RCN Notícias desta segunda-feira. RCN Notícias! Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias! Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer! Yeah, yeah, yeah! A promoção Só Anda, pé, quem quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miu Era. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. R.C.M. Notícias. 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Vamos agora ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações para a gente do setor policial. Infelizmente, mais violência doméstica registrada em Três Lagoas, Albert Silva. Boi Ana, infelizmente, viu? Alguns maridos aí, né? Não conseguem aí, né? Aceitar o fim do relacionamento. E aí acaba acontecendo esse tipo de situação. Porque, ó, ontem no final da tarde, a Polícia Militar no Jardim Capilé, aqui em Três Lagoas, foi atender aí uma ocorrência de violência doméstica no local. Uma mulher de 45 anos, alegando que separou aí, que se separou aí do marido de 48 anos. E esse marido, Ana, infelizmente, não aceita o fim do relacionamento. Vindo a ameaçar de morte constantemente, todos os dias, viu? Ela alega também que fez várias denúncias contra o marido. Inclusive, pediu aí uma medida protetiva, no qual está em tramitação. Ainda não foi aceita aí essa medida protetiva, viu? Aí, ontem, Ana, ontem ele extrapolou, viu? O que que ele fez? Na tarde de ontem, ele subiu no muro dela, gritou, ameaçou, dizendo que iria entrar dentro da residência e que ela teria que ficar com ele de qualquer jeito, viu? Aí, o que que aconteceu? Os vizinhos aí acabaram chamando a polícia. A polícia foi até o local, né? Com a chegada da polícia, ele foi preso e ele ficou à disposição aí da autoridade de plantão. O que chama atenção é que essa mulher, Ana, já fez várias, várias denúncias contra o ex-marido, pediu aí a medida protetiva, no qual está em tramitação. Portanto, essa medida protetiva tem que ser feita, né? A todo momento, porque ontem esse ex-marido aí acabou extrapolando, viu? Pulando o muro aí, né? E ameaçando ela de morte mais uma vez, viu? E ontem também, por volta das 3 horas da manhã, né? Uma mulher de 30 anos, moradora do bairro Jardim Progresso, também sofreu violência doméstica praticada pelo seu companheiro. O companheiro que tem 21 anos, ele estaria espancando ela há várias horas. E aí, com a chegada da polícia, através de denúncia, viu? Isso foi por denúncia. As duas ocorrências foi denúncia aí de moradores. Essa mulher de 30 anos, ela relatou que seu companheiro teria dado uma porrada aí em seu rosto, né? E aí foram os dois para a delegacia e ela decidiu representar contra o companheiro. Diante dos fatos, eles foram conduzidos aí para a delegacia de pronto atendimento. Esse homem aí ficou à disposição da justiça e ela, sim, decidiu aí representar contra esse companheiro. Mas o que chama atenção, Ana, nessas duas ocorrências, é que o que acontece? É que foi denúncia, viu? Vizinhos aí, ouviu aí, né? Gritos, ouviu aí toda essa pancadaria aí e acabaram denunciando, né? E se não é a chegada da polícia, teria acontecido aí o pior. Mas, infelizmente, duas ocorrências de violência doméstica ontem, né? No domingo aqui em Traslagoas aí, por maridos aí que, infelizmente, não aceita o fim do relacionamento. Ana Cristina. Lamentável, né, Albert? Infelizmente, todos os dias, praticamente, a gente fala aqui de violência doméstica. Esses homens que não aceitam o fim do relacionamento. Olha o absurdo nesse primeiro caso. O homem, né, pulou a residência, o muro. Gente, até quando isso, né? Até quando esses homens vão entender que deu e deu. A mulher não quer mais, né? Já era. Agora, partir para a agressão. Lamentável. Obrigada, viu, Albert? Já, já você volta. Sete horas e oito minutos agora. Sete e oito. E olha só, gente. Na semana passada, uma mulher de 33 anos, ela usou a rede social para denunciar que foi vítima de abuso e estupro no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, quando ficou internada para fazer um parto cesário. Ela disse que foi sedada e teria sido abusada sexualmente. O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Algumas pessoas, inclusive, relataram que a mulher teria problemas psicológicos, pois já teria tentado um suicídio. A mulher nega que tenha problemas psiquiátricos. Em nota encaminhada ao grupo RCN de comunicação, a direção do Hospital Auxiliadora diz que apura a denúncia e que a instituição está bastante tranquila com a lisura e ética dos seus profissionais. A direção do hospital tomou conhecimento do relato dessa paciente nas redes sociais e por sua ouvidoria sobre suposta violência sofrida pela mesma, visto a gravidade do relato de pronto iniciou sua apuração interna. A instituição adianta que está bastante tranquila com a lisura e ética dos seus profissionais. Importante frisar, segundo a nota, que a paciente não estava sedada durante o seu procedimento, sendo o mesmo presenciado por vários profissionais. Por iniciativa do próprio hospital, o seu departamento jurídico solicitará à Polícia Civil e ao Conselho Regional de Medicina rápida e minuciosa investigação. Entregará de imediato todos os documentos do atendimento, bem como indicará todas as testemunhas que estiveram presentes durante o período de internação para a investigação completa em busca da verdade pelas autoridades. Ainda segunda nota, o hospital diz que tomará todas as medidas cabíveis após a conclusão do caso pelas autoridades contra quem quer que seja. A instituição reafirma que a sua maternidade é altamente qualificada e conta com médicos e enfermeiros especializados em obstetricia, além de garantir atendimento humanizado, é referência para toda a região costa-leste do estado de Mato Grosso do Sul e conta também com uma UTI neonatal para atender os recém-nascidos que necessitam de terapia intensiva desanota do hospital. Então o hospital se diz muito tranquilo em relação ao relato que esta paciente, esta internauta fez essa denúncia aí nas redes sociais. O hospital então vai apurar esse caso. É o que a gente fala, tem que ter muito cuidado com essa questão das redes sociais. Eu sempre falo que a rede social é uma arma, né? Ela pode ser utilizada para o bem, mas para o mal também. Infelizmente, muita gente não sabendo usar as redes sociais. Sete horas e onze minutos agora, sete onze, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre educação financeira. Já já a gente vai conversar ao vivo com o professor Marçal, ele que é o economista e professor da UFMS e vai trazer dicas importantes, viu gente, de como poupar, de como cuidar das suas finanças, é daqui a pouquinho. Porque a gente fala agora sobre obras. A Praça Ramestep e os canteiros centrais de Três Lagoas serão revitalizados. A Prefeitura quer dar uma nova cara para a região central da cidade. O prefeito Ângelo Guerreiro autorizou na semana passada a ordem de serviço para a execução de obras de infraestrutura urbana e revitalização dos canteiros centrais das avenidas Antônio Trajani e Rosário Congro. Os trechos que serão revitalizados são da Azuleite, Pérez Tabox e Avenida Rosário Congro e entre a Rua João Silva e a Rua Duque de Caxias. O prefeito, na última sexta-feira, deu a ordem de serviço. Serão dois trechos, né? Um que compreende a Rosário Congro, a Avenida Rosário Congro, que é da Avenida Filinto Miller até a Duque de Caxias, que é o entroncamento da Duque de Caxias com a João Dantas ali, que é a esquina do Hospital Auxiliadora. Ali compreende mil metros, que é o primeiro trecho. E o outro trecho é da Rosário Congro até a frente da Igreja Matriz, que dá 720 metros. Uma obra que deu em torno de 1 milhão e 600. Já temos a empresa ganhadora. Agora, como prefeito, já deu a ordem de serviço. Acreditamos que já agora, na próxima semana, eles comecem a trabalhar. A obra ali vem para quê, Ana? Para dar uma cara nova para o nosso centro, né? Uma vez que o prefeito fala que o centro está com a mesma cara de sempre. E ele quer mudar isso, né? Ele acha que deve, a gente também concorda, né? Dentro desses projetos, a gente já está trabalhando também com a revitalização também da Praça Central. Também que a gente quer dar uma cara nova, né? Então, assim, acreditamos que já na próxima semana, São Pedro aí nos ajudando. A empresa já vai estar começando a trabalhar. As obras de revitalização dos trechos da Avenida Rosário Congro e Antônio Trajano foram orçadas em 1 milhão e meio de reais. Após a assinatura do contrato, a empresa terá 90 dias para concluir os serviços. O secretário de infraestrutura, Osmar Dias, explica o que será feito nos canteiros centrais das avenidas, Antônio Trajano e Rosário Congro. Dentro do projeto vai ser, o que vai ter, Ana? Teremos ali canteiros com plantio de árvores nativos aqui da região, né? Calçadas novas, rampas de acessibilidade, teremos também bancos. Então, assim, vai ficar bem legal. A gente acredita que a população vai gostar bastante. As duas avenidas já receberam iluminação com lâmpadas em LED. Agora, o foco mesmo é o embelezamento das avenidas. Em relação à Praça Hamstabt, o secretário informou que o projeto ainda está em análise, mas que a ideia é reformar o local. Então, o projeto ainda está em fase de conclusão, mas, assim, o que eu posso adiantar aqui é que teremos ali a reforma do palco, que é uma coisa que está feio, né? Até porque é uma estrutura metálica e ela já está com bastante ferrugem, corrosão. Teremos também ali a reforma daqueles banheiros. O terminal rodoviário vai sair dali, uma vez que o outro já está pronto, né? E teremos também imobiliário novo, bancos, iluminação, troca dos postes. Teremos a retirada da fonte luminosa também, que já não tem mais utilidade. Teremos plantio de novas árvores. Enfim, é repaginar tudo. Sete horas e quinze minutos agora, sete e quinze. Agora a gente fala sobre educação financeira, sobre economia. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o professor de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus aqui de Três Lagoas, e ele que é presidente estadual da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, Marçal Rogério Riso. É o nosso entrevistado do dia, a quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. A gente que agradece estar aqui contribuindo com um tema tão importante que é a educação financeira. Pois é, professor. Olha só, milhões de brasileiros se encontram fora do equilíbrio financeiro. Muitos não visam o equilíbrio das suas finanças pessoais, objetivando uma poupança e um investimento para o futuro. Como o senhor analisa essa situação? Por que esse cenário nunca muda? Por que o brasileiro está sempre endividado? Enfim, realmente é um descuido financeiro? Então, Ana, a gente tem que olhar todo um contexto histórico. Primeiramente, nós, no caso, somos filhos da inflação. Então, a gente viveu um período com alta inflação. Então, o dinheiro era batata quente no nosso bolso. A gente tinha que gastar rápido o dinheiro porque o dinheiro perdia valor. Então, nós, de certa forma, vimos nossos pais, nossos avós fazendo isso. De certa forma, criamos uma cultura de comprar e depois se preocupar em pagar. Compra, depois se preocupa em pagar. Infelizmente, é uma cultura errada. A gente não tem a cultura do poupar, do investir. A gente tem muita cultura do gastar. E, de certa forma, ainda sofremos os efeitos da pandemia e voltou a inflação. Então, de certa forma, não é aquela inflação tão alta, a hiperinflação que a gente viveu na década de 70, 80, um período até 94, começo do plano real. Mas é uma inflação que tira o poder aquisitivo do brasileiro. Então, nesse caso, ele vai gastando e chega um momento que a conta não fecha. Ele passa a ter um poder de compra menor do que ele tinha no mês anterior. E aí ele vai gastando, de certa forma, erroneamente, sem fazer os devidos cálculos aí, e se endivida. E hoje, também, a gente tem uma carteira, né? A gente tem uma ferramenta que é muito boa para comprar, que é o cartão de crédito. Então, hoje é o principal meio que nos leva a endividamento, porque o juro do cartão de crédito é muito alto. E como evitar usar o cartão de crédito diante dessa situação, professor? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que olhar muito bem para nossas contas, com muito carinho, né? Saber quanto a gente ganha, saber quanto a gente gasta ao longo do mês, e tentar colocar o orçamento dentro dos 30 dias aí. Porque o que muitos pensam? Muitos entram no cartão e vai, toda vez, comprando alguma coisa nova, e vai entrando uma parcela a mais naquela conta. Então, ah, hoje eu comprei algo que eu consigo pagar 200 reais por mês. Mas não é os 200 reais por mês, é os mais 200, porque tem as compras do mês anterior, tem as compras dos meses anteriores. Então, aquilo ali vai virando uma bola de neve. Aí chega o momento que ele vai pagar só o mínimo do cartão. Aí ele já está entrando no fundo do poço. Por quê? Porque o juro do cartão de crédito é o maior juro do planeta Terra. Nenhum lugar no planeta Terra tem o juro do cartão de crédito que tem no Brasil. Então, a gente acaba entrando nesse buraco, né? Já falo que é um buraco. E ali a gente se endivida. E para sair dessa dívida é difícil. O que ele tem que fazer? Ele tem que trocar essa dívida. Ele tem que ir atrás de um consignado. Ele tem que ir atrás de alongar essa dívida com um juro menor. Então, é uma forma de sair da dívida do cartão de crédito. Em qual momento o cartão de crédito é importante? Eu acho que o cartão de crédito, sabendo usar, ele é muito, muito importante. Porque é o seguinte, né, Ana? A gente tem que pensar que nem toda dívida é ruim. Então, está chovendo agora, dá um raio, queima a sua geladeira. Você tem que trocar a sua geladeira. Você não tem o dinheiro para comprar a sua geladeira à vista. Você vai lá e parcela no cartão. Se você não está endividado, o cartão de crédito está sendo uma forma que está facilitando a sua compra de uma nova geladeira, que é algo que realmente você precisa. Agora, você pegar o cartão para ir adquirindo coisas que você não necessita tanto, que você compra por impulso, ou a pessoa, ela não consegue se controlar. Então, ah, hoje eu vou passear no shopping. É domingo à tarde, eu vou passear no shopping. Levo o cartão de crédito e vejo coisas lá, né, que me interessa e eu acabo não tendo controle e comprar. Faço o seguinte, deixo o cartão de crédito em casa. Já calcula mais ou menos, ah, eu vou tomar um suco, vou comer um lanche. Levo o dinheiro contado no bolso para não cair na tentação de comprar algo com o cartão de crédito. Se não tem controle, você tem que criar um autocontrole. Mas o cartão de crédito, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta muito importante para quem vende e para quem compra. Se usar com moderação, né? Tem que saber usar, né, professor? Tem que usar com moderação. Quando o senhor coloca aí para compra de bens, enfim, dependendo do que você vai comprar, é importante. dizer o que o senhor falou, a pessoa não tem o dinheiro à vista e é um bem, né, e é interessante. Agora, quando você compra com supérfluo, coisas que não teria necessidade, aí que é o problema, né? Sim, porque muitas vezes a gente, ah, olha, algo chama atenção. Ah, eu vou comprar. Cabe no meu orçamento os 200 reais a mais, mas eu não preciso daquilo. Então, eu acabo comprando, me endividando, colocando 200 reais a mais na fatura do cartão que eu não precisava, aí claro que o cartão de crédito não vai ser uma ferramenta tão importante assim para mim, né, se eu não tenho controle. Mas se eu crio um autocontrole, se eu crio formas de me controlar ali, ele é ótimo. Ele é uma ferramenta que facilita muito a compra. E tem um limite, o professor, que vocês analisam que é recomendável, que a pessoa utiliza do seu cartão de acordo com o seu orçamento? Então, aí no caso, isso aí vai depender muito de cada um, né? Mas faça as suas contas, né? Você faça um diagnóstico das suas contas. Não tente ficar muito próximo do que você ganha, porque às vezes a pessoa, ah, eu ganho 1.500 reais e paga 1.200 da fatura do cartão. Esquece que tem um aluguel, esquece que tem água, esquece que tem energia para pagar. Não, faz um diagnóstico, coloca no papel. A melhor coisa que tem para a educação financeira é você diagnosticar as suas contas colocando no papel. Não é trabalhar com o achismo. Ah, eu acho que eu gasto 300 reais por mês supermercado. Não, tenha certeza. Anote tudo no papel. Aí, a partir dessas anotações, coloque meta. Ó, eu vou gastar até 40% do meu salário no cartão. E começa a levar a sério essa meta. Não coloca a meta no papel e não cumpra. Leva a sério. Por quê? Para não extrapolar. E sempre olhando o que está para trás também, né? Às vezes esquece daquela parcela que tem para trás. Então, ah, esse mês eu posso comprar mil reais no cartão. Mas esquece que tem já mil comprado para trás. Então, é a hora que ele vai se endividando. Mas o cartão de crédito, se usado com moderação, ele é uma ferramenta que facilita muito a compra, o crediário, numa necessidade, ele te ajuda, né? Como o exemplo que eu dei da geladeira. Para comprar bens mais caros, que você não tem o dinheiro total, ele auxilia demais. Mas tem que saber usar o cartão. Exato. E a gente vê muitas pessoas endividadas, né, professor? Não só em 3 Agosto, no Brasil, de modo geral. Falta educação financeira. Educação financeira é importante para isso, professor? Então, a educação financeira, ela... Eu diria que ela é o remédio para isso. Ela é um instrumento muito importante para o brasileiro se controlar, se autocontrolar. Porque educação financeira, Ana, não é continha. Educação financeira é comportamento. É mudar a ida no shopping, é mudar o uso do cartão, é mudar o raciocínio de comprar coisas supérfluas, é mudar o raciocínio de ser descontrolado. Então, é mudança de pensamento e comportamento. Então, educação financeira, sem sombra de dúvida, ela é muito importante. É ensinar o filho, não está no cômodo, apaga a luz. Ah, vou escovar os dentes. Fecha a torneira enquanto está escovando os dentes. Faz a barba. Enquanto está fazendo a barba, desliga a torneira. Toma um banho mais rápido. Tudo isso é mudança de comportamento. E é uma fala que eu sempre costumo falar para os meus alunos quando a gente vai falar de educação financeira. Um navio se afunda com pequenos furos. Então, imagine no casco do navio, a gente imagina um rombo para afundar o navio. Não. Furinhos no casco do navio afundam o navio. Então, a gente tem que evitar esses furinhos. A educação financeira, ela te auxilia nisso. Te auxilia a olhar para a sua casa, você olhar para o seu lixo. O que eu estou jogando no lixo? Ah, eu estou jogando aqui. Olha quanta verdura que sobrou. Eu joguei. Compra menos. Se controla no uso do sabão em pó, do produto de limpeza. São tudo detalhes que no final do mês faz muita diferença. Isso é válido para todos, tanto para quem ganha bem, para da classe média, alta, baixa. Muitas pessoas falam, né? Ah, o pobre, como que ele consegue se educar financeiramente? Com esses gestos que o senhor disse, é possível isso? Sim. Outra coisa que eu também gosto sempre de falar, você vai aprender a economizar água. Quando você tem água em abundância ou quando está faltando água na sua casa? Quando está faltando água na sua casa, você se adequa melhor àquela falta de água, né? Aquele rodízio, às vezes, que tem nos bairros, né? Você se prepara para conviver com aquela falta de água. O dinheiro é a mesma coisa. Se a gente ganha mal, a gente tem que gerenciar melhor o dinheiro. Porque qualquer centavo que sair a mais ali faz a diferença. Então, claro, como eu já disse, os pequenos furos que a gente tem no nosso orçamento tem que ser estancado. Às vezes, Ana, tem pessoa que tem dois, três cartões de crédito e paga anuidade. Para quê? Porque tenha um, hoje tem uma série de bancos aí que não tem anuidade, pegue um cartão que não tem anuidade. Às vezes, a pessoa paga a academia e não vai na academia. Então, paga se realmente vai fazer academia, né? Ah, eu tenho conta no Netflix, eu tenho conta no canal da Globo, né? Eu tenho conta na Prime Video. Você assiste tudo isso? Não. Se adequa, ah, eu uso o Netflix. Fica só com o Netflix, cancela as outras contas. Então, por isso que o diagnóstico é importante. Você olhar realmente o que é necessário para você ali. É queimar gordura, vamos dizer assim. Ah, eu tenho um carro que consome muito combustível. Troque, né? Compre um carro que beba menos combustível, né? Então, começa a se adequar no dia a dia. Então, a educação financeira é olhar para as suas contas, mudar a mente sobre as suas contas, né? E seus ganhos e também mudar o comportamento. Então, é uma série de ações que tem que ser feitas dentro da sua casa. Pois é, e a gente vê muito hoje as pessoas, às vezes, querendo ter algo que o outro tem, querendo se enquadrar dentro do que é aquilo que eles acham que a sociedade impõe, que é o correto. Hoje tem as redes sociais que as pessoas acabam expondo muito isso, né? Esse consumismo nas redes sociais. Ah, vai lá, compra isso só para postar. Isso tudo compromete financeiramente as finanças? Sim, sim, sim. Eu querer copiar do outro, né? Contra o C, contra o V, faz com que eu me endivide. Então, ah, eu vi que a Ana foi jantar num restaurante caro. Eu não tenho condição naquele mês de jantar num restaurante caro e vou. E aí? Aí eu passo cartão. Aí eu estou me endividando. Ninguém posta, Ana, um prato de comida simples. Ninguém posta uma marca de cerveja mais barata. As pessoas mostram sempre o melhor, né? E é aquele segundo que cabe ele na foto, né? Aquele momento. Às vezes a pessoa fotografa aquilo só para mostrar que ela está adquirindo, que ela pode adquirir e acaba criando vontade no outro. E o outro quer fazer igual. E acaba o quê? Gerando, né? Gerando, aliás, uma bola de neve ali nas suas contas, fazer algo que não tem condição de ser feito. Mas a pessoa quer ter um carro que é mais caro, enfim, só para ostentar mesmo. Ostentação, a gente vê muito isso. Isso compromete as finanças, né? Totalmente, totalmente. Comprar um tênis caro, sem ter condição, uma roupa cara, sem ter condição. Então, por isso que eu volto a dizer, o diagnóstico é importante. Ali você vai se enquadrar dentro do seu padrão de vida. A gente tem que olhar para nós e falar, espera aí, é melhor agora eu fazer bonito para os outros e depois levar essa conta para frente, me lascando, né? Ou eu não fazer bonito para os outros, me adequar à minha realidade e pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Acho que é isso que a pessoa tem que começar a pensar. Para que fazer bonito para os outros? Para que ostentar? Então, tem que adequar o seu padrão de vida à sua realidade. Ah, então, agora eu ganho pouco. Então, lute para ganhar mais, melhore a sua qualificação, pense, sonhe, né? E corra atrás do seu sonho em mudar de emprego, em investir em educação. Aí ela está andando para um caminho correto. Agora, ostentar algo que vai só se endividar não vale a pena. Exato. Muita gente até coloca que o dinheiro não traz felicidade, mas a gente sabe que sem o dinheiro também ele traz infelicidade. Qual é a relação saudável, sadia com o dinheiro, professor? Então, Ana, a gente também sempre brinca, né? Eu cresci ouvindo muito isso, né? Que o dinheiro não trazia felicidade. Mais vale um sonho realizado que dinheiro no bolso. E, por outro lado, sempre ouvia meus pais trabalhando, né? Falando que tem que trabalhar, porque é do suor da gente que a gente vai conseguir vencer, obter o sucesso. Então, claro, o dinheiro não traz felicidade. É uma fala meio... Não dá para levar nem no 8, nem no 80 aí. Mas só que a gente tem que pensar o quê? A falta dele traz a infelicidade. Nos deixa sempre mal, né? Preciso comprar um remédio, não tenho dinheiro. Preciso pagar uma conta e não tenho dinheiro. Então, a relação saudável não é criar um amor pelo dinheiro, né? Se aquele canguinha, aquele muquirana... Ah, eu nem vou comer direito para economizar. Vou morar mal, tendo condição de morar melhor para guardar o dinheiro. Criar o amor pelo dinheiro não é bom. Mas também ser mão aberta, ser gastão, sair comprando tudo que acha que pode, né? Também não é bom. Tudo é equilíbrio. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Olhar para as contas que você tem. Falar o que eu posso aqui nessas contas. Fazer uma análise. Escolher o teu padrão de vida dentro do que você ganha. E viver nesse padrão de vida com equilíbrio. E é importante pensar no futuro, na poupança, né, professor? Com certeza. Dentro dessas contas que a gente diagnóstica, uma parte dela tem que ir para a poupança. Não para a caderneta de poupança, né? Para a poupança. E ali da poupança, a gente tem que buscar meios de investir esse dinheiro, que o dinheiro trabalhe para a gente. Porque o ideal é a gente receber juros e não pagar juros. Então, ah, eu deixei de pagar juros do cartão e hoje me sobrou uma reserva. E essa reserva eu apliquei no CDB, no LCI, no LCA. E eu recebo juros por ela. Então, muda muito o olhar da gente sobre o dinheiro. Pois qual é a melhor fonte para se aplicar os recursos? Para poupar? Então, aí vai depender muito do perfil, né? Se a pessoa tem um perfil mais conservador, ela tem que ficar na renda fixa. Se ela tem um perfil mais arrojado, se ela aceita risco, ela pode ir para a Bolsa de Valores, pode ir para a renda variável. Então, vai depender muito de cada um. Tem que ser analisado o perfil da pessoa, tem que ser analisado para quando ela vai usar esse dinheiro, a liquidez do dinheiro, ah, eu preciso desse dinheiro para daqui a seis meses. Então, ela tem que escolher um produto financeiro que tenha liquidez para seis meses, que ela possa resgatar esse dinheiro em seis meses. Ah, eu posso resgatar esse dinheiro daqui a cinco anos. Aí ela já vai ter um outro perfil, o dinheiro vai poder ficar aplicado durante cinco anos, então ela pode escolher um outro produto financeiro. Vai depender muito de cada um. E como fazer para sobrar dinheiro diante desse cenário econômico? Está tudo caro, tudo alto, professor? Tudo subiu, a inflação está aí, né? Como eu disse, não é uma hiperinflação, mas está corroendo o nosso salário mês a mês. É olhar os pequenos furos, Ana. Aí tem que realmente colocar a conta toda, as contas, de maneira geral, tudo no papel e olhar onde que dá para economizar aqui. Usar e abusar do dia da carne, do dia que o supermercado está em promoção, analisar se essa promoção realmente vale a pena. Então, tem que fazer uma análise geral, mudar o comportamento, mudar a mentalidade e tentar tampar esses pequenos furos. Porque é ali que afunda o navio. Exato. E qual é a avaliação que o senhor faz quanto economista, enfim, a pessoa que estuda aí as finanças, do atual cenário econômico no Brasil? Você vê uma projeção de melhora para os próximos meses ou você acha que esse ano permanece assim? O problema é que a gente está dentro de um contexto mundial e esse contexto mundial está um pouco nebuloso ainda, né? O governo que está aí, o novo governo, ainda é muito novo, né? Entrou agora no poder. Então, não dá para a gente ainda ter uma análise aprofundada disso aí. Mas o detalhe é que o mundo hoje está meio complexo, né? Questão da guerra, questão de mudança climática, terremoto no lugar, alagamento em outro. Então, ainda não dá para ter uma projeção exata sobre o que está por vir aí. Mas vamos ser otimistas, vamos torcer para dar certo, né? Está todo mundo no mesmo barco, a gente tem que torcer para dar certo. Não nos resta outra coisa, né, professor? Sim, claro. Professor, você tinha um projeto, inclusive, para trabalhar a educação financeira na UFMS. Como que está esse projeto? Então, Ana, a gente tem um projeto de educação financeira, até intitulado Educação Financeira ao Câncer de Todos. Quem não se informa, se endivida. Esse projeto, ele está em fase de implantação. A gente está treinando os alunos, para os alunos nos auxiliar em aplicar isso nas empresas, nas igrejas. Onde nos convidar para ir, a gente vai. Mas, para isso, a gente tem que, primeiro, preparar os alunos. Tem uma previsão para quando esse projeto vai ser colocado em prática? A gente quer colocar logo, né? Colocar ele para rodar logo. Porque a educação financeira não espera, né? Quanto antes as pessoas se informarem, melhor. Sai mais rápido das dívidas, começa a se organizar, mudar o comportamento o mais rápido possível. Nossa previsão é para logo. Que maravilha. Professor, a gente quer agradecer pela sua presença e deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. A gente quer agradecer mais uma vez em estar aqui, Ana, falando de educação financeira, que é um tema tão importante. Quando a gente fala de educação financeira, a gente fala de vida. Às vezes, as pessoas não ligam a educação financeira, a importância que ela tem. Porque, até eu já disse nesses microfones aqui, né? A não educação financeira leva as pessoas a terem conflito familiar, terem conflito com a esposa e ali ter um divórcio. E no extremo, até, muitas vezes, o suicídio. Então, falar de educação financeira é falar de vida. Então, eu fico feliz quando você me convida, né? A RCN Notícias aqui me convida. Venho com prazer porque espero que um pouquinho que a gente fala entra no ouvido das pessoas e as pessoas acabem refletindo um pouquinho sobre a sua vida financeira, né? Que é muito importante. Para dormir mais tranquilo, né, professor? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. É verdade. Obrigada, viu, professor, pela presença. Eu que agradeço. Tá, e a gente conversou já ao vivo com o professor Marçal Rogério Rizzo, ele que é professor de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus aqui de Três Lagos, falando, então, um pouquinho sobre educação financeira. Sete horas e quarenta minutos, nós vamos ao intervalinho e já voltamos com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21-05-3501 ou WhatsApp 21-05-35-00. RCN Notícias Agora às 7 horas e 43 minutos e a Vidrobox é uma empresa que está aí há mais de 24 anos realizando sonhos, sempre trazendo soluções, qualidade, beleza e estilo para a sua construção. E, lógico, um atendimento personalizado, produtos inteligentes, exclusivos, sempre trazendo muito conforto e segurança para você. A Vidrobox fica na João Carrato 1040. Telefone, anota aí 3521-4042. Vidrobox é para quem leva qualidade a sério. Ana? Agora são 7 horas e 44 minutos, 7h44. Gente, não é novidade que a industrialização de Três Lagoas fez com que muitas pessoas de outros municípios viessem para Três Lagoas em busca de oportunidades. Agora, devido à construção da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, muitas pessoas de fora ainda estão vindo para Três Lagoas. Entenda na reportagem que preparamos. Com cerca de 25 mil habitantes, Ribas do Rio Pardo tem em construção dos maiores empreendimentos privados sendo construída atualmente. O município vive um buo imobiliário por causa da instalação da fábrica. Com poucas casas e aluguel altíssimo, muitas famílias estão morando em Campo Grande e até em Três Lagoas. Algumas famílias estão alugando casas em Três Lagoas, enquanto alguns homens ficam em alojamentos em Ribas do Rio Pardo para trabalhar na obra. Isso tem refletido, inclusive, no aumento por procura de vagas nas escolas estaduais de Três Lagoas, como explica a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. A gente recebe muito aluno de fora. Quando a gente conversa com os pais, geralmente eles vêm da Bahia. E aí eu pergunto, por que vieram para Três Lagoas? Uns falam assim, o jornal noticiou muito emprego e a gente está vindo por isso, mas a maioria é porque o pai vai trabalhar na fábrica de Ribas e eles não encontram moradia, então a família fica aqui em Três Lagoas. A gente tem encontrado muito esse fato. Além dessa demanda devido à construção da fábrica em Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas tem a própria demanda do município. E a rede estadual de ensino é um dos setores que têm sentido o reflexo do aumento populacional. Ano passado, eu tive que abrir uma sala no Dom Aquino, aonde era o depósito, para atender mais um sexto ano. Isso foi nos meados de abril, porque a demanda era tanto e a gente tem um número que é conforme o espaço da sala. O Ministério Público cobra muito isso e a gente teve que abrir essa sala. A solicitação é para que a escola estadual seja construída na região do bairro Novo Oeste, em Três Lagoas. Próximo ao Novo Oeste. A gente está solicitando para o novo secretário que temos que fazer uma escola ali naquele local para atender aquela demanda. É muito grande a demanda ali? É muito. É muito grande. Ano passado, a gente teve que fazer uma parceria com o município, trazer o nono ano da Escola São Carlos para abrir um sexto ano. A gente fez essa troca para atender aquela demanda. A última escola estadual construída em Três Lagoas foi a Luiz Lopes, no Santa Terezinha, mas que já não atende a demanda do município. Não consegue, ela tem poucas salas. A Escola Luiz Lopes tem 13 salas de aula, quer dizer, e atende, então ela é ensino médio, profissionalizante. Então ela atende essa demanda. E o que ocorre? Tem salas de sexto ano? Tem, mas são mínimas. Sete horas e quarenta e sete minutos, sete e quarenta e sete. Vamos agora com a participação do Gerson Vassoff, que tem informações para a gente de um festival cultural aqui em Mato Grosso do Sul. Gerson, bom dia para você. Isso mesmo, Ana. Bom dia para você e para toda a nossa audiência aí. Tem um grande festival cultural que está marcado para Mato Grosso do Sul no mês de abril já, viu? A primeira edição do Festop, o Festival de Todos os Povos, será realizado na cidade de Dourados com diversas atrações confirmadas. O Festop será realizado entre os dias 14 e 16 de abril em um fim de semana de muita música, artes cênicas, literatura, artesanato e gastronomia na Praça Antônio João lá na cidade. A programação completa com horários e ordens das apresentações definidas ainda não foi divulgada, mas isso deve ocorrer durante os próximos dias. Entre as atrações já confirmadas para o festival estão aí o conhecido grupo indígena de rap aqui de Mato Grosso do Sul, o Pro MCS, o grupo de samba, a Sampre, o grupo de dança Canto Caioá e também a apresentação da Orquestra Sinfônica da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados. Então, além dessas, terão muitas mais atrações que vão ser divulgadas ao longo da semana. E, além de tudo isso, também, o Festop vai contar com um festival gastronômico com oito barracas oferecendo pratos típicos, representativos das diversas colônias que migraram lá para Dourados. Então, muita cultura, muita música e muita arte em Dourados no festival de abril, viu? Deixo aí esse aviso para todo mundo aqui do MCM Notícias. Tá certo, Gerson. Obrigada pela tua participação. 7h49 agora. Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega com informações agora para a gente de oportunidades de emprego. Hoje é segunda-feira, início de semana, é hora de muita gente em busca de oportunidades. E como que a gente está em relação às vagas na casa do trabalhador? Albert, bom dia. Oi, Ana. Bom dia mais uma vez para você que está assistindo o nosso RCM Notícias. Segunda-feira é dia, né? Para você que está fora do mercado de trabalho, é só você procurar a casa do trabalhador, viu? Aqui em Traslagoas, porque tem muitas oportunidades para você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Antes da gente falar das oportunidades, a gente vai conversar aqui com o Jean Cardos, ele que é diretor aqui da casa do trabalhador aqui em Traslagoas. E a gente vai falar com o Jean aí a respeito da procura. Jean, as pessoas têm procurado, têm vindo muito aqui para Traslagoas em busca de um emprego. Jean, bom dia. Bom dia, Albert. Bom dia, Ana Cristina, a todos do RCN. Verdade, o pessoal tem procurado bastante, né? E você pode observar depois que o aplicativo chegou, mudou completamente o quadro. E nós estamos começando aí, esse ano, com um pensamento positivo, acima de tudo, e as vagas vão surgindo cada vez mais e mais. Lembrando que nós temos um atendimento diferenciado que é das 7 da manhã até as 17 horas e não fechamos para horário de almoço. Se você tem dúvidas, pode nos procurar aqui na Casa do Trabalhador, na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas. Esse aplicativo, Albert, o interessante é que você pode acompanhar a vaga do Estado todo, no Mato Grosso do Sul, de todas as cidades do Mato Grosso do Sul. Então, isso facilita para você. Ah, mas eu tenho dúvida. Pode nos procurar. Legal, Jean. Você estava falando aqui comigo, aqui nos bastidores, a respeito de um trabalho que vocês vão fazer lá no Arapuá, né? Isso, no Distrito de Arapuá, né? Como eu sei que a audiência lá é muito grande, né? O pessoal sempre está acompanhando. Olha, Distrito de Arapuá, estamos aí já organizando, conversei com o Ney. Vamos aproveitar, né? E convidar todos para participar de uma ação da Casa do Trabalhador, onde a gente vai estar lá mostrando como funciona o aplicativo OMS Contrata Mais. Na questão da carteira de trabalho digital também, para você que tem dúvidas, nós estaremos lá para ajudar as pessoas ali daquele distrito e esclarecer as dúvidas que isso é importante. E levando o painel de vagas lá para o pessoal estar conferindo, né? E eu tenho certeza que vai ser uma ação muito gratificante para aquela região. Ô, Jean, o pessoal que vem de outros municípios para Três Lagoas, lógico que procura aqui a Casa do Trabalhador, né? Há uma porcentagem muito grande dessa pessoa sair já empregada, né? É, nós somos uma ponte entre a empresa e o trabalhador. Então, o que acontece? Nós encaminhamos esse trabalhador para a empresa e é satisfatório o resultado, né? As pessoas têm nos procurado, né? E a gente tem, com certeza, uma importância grande, né? Na vida dessa pessoa para encaminhar essa pessoa e facilitando porque na época do currículo era diferente. Na época do currículo a pessoa sofria muito, né? No sol, na chuva, ficava na espera. Agora, no Gora, é rápido. A pessoa chega, já está com os requisitos aí, a documentação certinha, a gente já passa o encaminhamento, a cartinha de encaminhamento, a pessoa vai até a empresa e a gente fica satisfeito em fazer parte aí desse trabalho, né? E ver essa pessoa contente, satisfeita, empregada. Agora, a respeito de qualificação, a Casa do Trabalhador também sempre está aí buscando trazer cursos, né? Para o pessoal também entrar no mercado de trabalho, né? Exatamente. E também divulgando, né? Os órgãos que estão aí de portas abertas para esses cursos, né? Que é o SENAR, né? O CS. Então, a gente tem essa parceria também que para divulgar, essas pessoas que estão aí abrindo as portas, essas empresas também que têm mudado aí o conceito na questão antigamente você chegava em uma empresa tinha que ter ali uma qualificação em carteira profissional, tinha que ter uma experiência já comprovada hoje, né? Essa oportunidade está sendo aceita. Então, de repente, a pessoa fez um curso, ele está preparado para trabalhar, mas ele não está com aquela experiência na carteira. Mas se ele está apto a exercer aquela função, né? Então, a empresa tem abrido esse espaço. Então, a pessoa tem que aproveitar. Obrigado. A gente conversou aqui com o Jean Carlos. Olha, qualquer informação você pode entrar em contato com o pessoal aqui na Rua Muniro Tomé, número 86, no centro aqui em Transagôs. E as vagas? São 23 vagas hoje aqui como atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de mecânicos de autos, churrasqueiro, operador de empilhadeira, salgadeiro, soldador, técnico em segurança do trabalho. Então, dá uma passadinha aqui na Casa do Trabalhador que eu tenho certeza que tem algo bem legal para você aí. Ana Cristina. Obrigada, Albert. 7 horas e 53 minutos agora, 7h53. Gente, o prazo para que os colecionadores, atiradores esportivos e caçador façam cadastro de armas na Polícia Federal termina agora em abril deste ano. O decreto do Governo Federal tem como objetivo evitar aí a possibilidade de fraudes para uma pessoa andar armada, municiada pela rua, fingindo aí que está indo treinar num clube de tiro. A reportagem é do Israel Espíndola. O Governo Federal suspendeu o registro de arma de fogo de uso restrito para CACs, caçadores, atiradores e colecionadores e para particulares. Agora, as pessoas que têm esse tipo de porte devem registrar arma de fogo na Polícia Federal. O decreto foi entendido por muitos clubes de tiro como uma campanha de desarmamento. A medida tem impacto direto na categoria dos CACs e não precisavam cadastrar suas armas no Sinarme e podiam ter até 60 armas. O advogado criminalista, Tiago Sirahata, aponta que a medida quer apenas fazer um estudo sobre a abertura do comércio de arma para o cidadão comum. O meu posicionamento, o que eu tenho observado em relação ao governo é que houve, nesse momento, um congelamento da política de armas. Ou seja, se proibiu a aquisição de novas armas de uso restrito, se proibiu novos clubes, novos CACs, para que ele faça um estudo pretérito se essa política de armas implementada no governo Bolsonaro teve fatores positivos ou negativos. Eu entendo que esse congelamento vai afetar principalmente, isso com certeza, o setor de comércio de armas de fogo, de empregos que tem sido gerado pela abertura desses clubes, isso com certeza vai haver um prejuízo. Estão todos muito apreensivos em relação a esse aspecto, com certeza. Com relação à segurança pública, eu acredito que esse congelamento vem para que seja feito um estudo, um debate dentro do Congresso Nacional, dentro dos setores técnicos em relação aos dados que vão ser obtidos nesses quatro anos, para verificar se isso é positivo ou negativo, essa maior abertura do comércio e aquisição de armas de fogo pelo cidadão comum. Além disso, o decreto também limitou a quantidade de armas e munições do uso permitido, também fica suspenso a concessão de novos registros de clubes de tiro e agora, a pessoa que tem arma de fogo registrado no clube de tiro deve fazer o registro na Polícia Federal. O prazo foi até 30 de abril deste ano. Ao fim do prazo, quem não fizer o cadastro na Polícia Federal poderá ter o armamento apreendido, assim como responder por posse legal de arma previsto no Código do Desarmamento de 2003. O cadastro deve conter o nome da arma, nome do proprietário, assim como CPF ou CNPJ e também o endereço do acervo. O número de registro de arma de fogo na Polícia Federal durante o governo de Jair Bolsonaro caiu. De acordo com o levantamento da PF, em Três Lagoas, no ano de 2021, 330 armas foram registradas. Na lista estão a pistola e o revólver como as principais da região. Em 2022, foram registradas na cidade 265 armas de fogo. Em 2023, entre janeiro e fevereiro, apenas 10 armas foram registradas. Em contrapartida, houve um aumento de 225% em vendas de arma de fogo, conforme dados da Polícia Federal. Antes do decreto, a pessoa só precisava registrar arma de fogo em qualquer calibre permitido no sistema de gerenciamento militar de armas. Agora, o governo federal quer o cadastro no SINARME, Sistema Nacional de Armas, como explica o advogado criminalista. O primeiro passo que eles deram em relação à fiscalização com o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, é que todos aqueles que adquiriram armas a partir de 2019 terão que recadastrar essas armas no SINARME, que é o sistema da Polícia Federal. Apenas aqueles que têm armas cadastradas no SIGMA, que é o sistema de controle do Exército. De fato, sempre houve um controle. Então, assim, ainda se busca, na verdade, fazer uma dupla fiscalização. Tanto a Polícia Federal vai ter acesso ao cadastro agora de quem tem essas armas de fogo dentro de casa, os caçadores, os colecionadores e os praticantes de tiro, como o Exército também vai ter esse controle. Todo controle é sempre bem-vindo, desde que não venha restringir exageradamente o cidadão que quer ter uma arma de fogo para o seu próprio bem. Ainda de acordo com o levantamento da Polícia Federal no governo anterior, houve um aumento de 50% no registro de porte de armas. Apesar da centralização do registro de armas, o cadastro não substituirá a comprovação de requisitos para obtenção da posse ou porte, o que fica descartado uma nova campanha de desarmamento como ocorreu no passado, ressalta Ricardo Cirarrata. É cedo para dizer, mas eu acredito que essa seja uma campanha política do novo governo. Era um plano de governo, então, às vezes, aqueles que votaram querem esse tipo de resposta desse novo governo, mas eu acho que, assim, aqueles que já adquiriram as suas armas dentro da legalidade, cumprindo todos os requisitos, dificilmente irão perder essas armas. Eu acho que o que nós vamos ver agora, daqui para frente, é uma restrição maior para novas aquisições, mas eu não acredito em devolução de armas de fogo, campanha para desarmamento nesse momento atual. porque vai depender desse estudo que será feito tanto pelo Ministério da Justiça quanto pelo Congresso Nacional, porque já há vozes ali muito altas, uma discussão muito grave para que não seja desfeita toda essa política de armas que o governo Bolsonaro implementou. Sete horas e cinquenta e nove minutos, sete e cinquenta e nove. Eu quero agradecer a audiência de todos, muito obrigada pela participação. Nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. A gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana, que seja uma semana abençoada e produtiva. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, Obrigado.